Boa noite, hoje é segunda-feira, 14 de agosto. O secretário de defesa dos Estados Unidos diz que se a Coreia do Norte disparar contra americanos, pode haver guerra. Jim Smets ainda afirmou que americanos reconheceriam a trajetória de um míssil rapidamente. O secretário de defesa dos Estados Unidos, Jim Smets, disse nesta segunda-feira, 14, que se a Coreia do Norte disparar um míssil contra os Estados Unidos, a situação pode se transformar em guerra, como informa a agência Reuters. Se eles dispararem contra os Estados Unidos, a situação pode escalar para uma guerra muito rapidamente, disse Smets aos jornalistas. Ele afirmou que os Estados Unidos reconheceriam a trajetória de um míssil norte-coreano em momentos. A Coreia do Norte afirma que planeja disparar quatro mísseis contra a ilha americana de Guam, no Pacífico, alegando que apenas a força faz sentido para o presidente americano Donald Trump. Trump respondeu às ameaças usando a expressão fogo e fúria na terça-feira, 8. É melhor que a Coreia do Norte não faça mais ameaças aos Estados Unidos e enfrentarão fogo e fúria como o mundo nunca viu. No dia seguinte, ao detalhar seu plano para atacar Guam, o general norte-coreano Kim Rak-yong afirmou que a declaração do presidente americano era um monte de bobagem. Parece que ele não entendeu o recado. Diálogo saudável não é possível com um sujeito tão desprovido de razão, disse o general. Como o tom bélico não caiu após a forte declaração de Trump, o presidente avaliou que sua declaração não tinha sido forte o suficiente. A Coreia do Norte contra-atacou afirmando que os Estados Unidos irão sofrer uma derrota vergonhosa e uma condenação final, caso persistam em suas aventuras militares, sanções e pressões extremas. É como eu já falei no vídeo da terça-feira, os Estados Unidos estão brincando com fogo, não a Coreia do Norte. A Coreia do Norte não tem nada a perder em uma guerra, nada. Os Estados Unidos sim. Os Estados Unidos sempre querem mostrar força, poder, que podem controlar o mundo, todas essas coisas que todo mundo já sabe disso. Lembrando que os Estados Unidos é o que é hoje graças à Segunda Guerra Mundial. Porque se não tivesse existido a Segunda Guerra Mundial, duvido muito que os americanos fossem essa potência que é hoje. Duvido bastante. Porque eles lucraram muito com a reconstrução da Europa, lucraram muito com a guerra, então duvido muito que eles seriam a potência que são hoje, se não fosse a Segunda Guerra Mundial. Então eu acredito bastante que uma guerra atômica pode acontecer. E não vai demorar muito tempo não. Não vai demorar. Acredito que a guerra atômica já está aí, na esquina, para acontecer. Agora, a situação vai ser, o que vai acontecer, quem vai atacar primeiro? Eu acredito que a Coreia do Norte não vai ser a primeira a atacar. Ela vai continuar com esse jogo dela de ameaça, de teste, de lançamento de míssil, apenas como um teste balístico, mas não um ataque em si. Duvido muito que Kim Jong-un faça um ataque preventivo. Está mais para os Estados Unidos fazerem um ataque preventivo do que a Coreia do Norte fazer isso. E a China já avisou. Se a Coreia do Norte fizer o primeiro ataque, a China vai ficar neutra. Mas se os Estados Unidos atacarem a Coreia do Norte, ou seja, o primeiro ataque, a China vai entrar com força militar para proteger a Coreia do Norte. Então isso vai tomar proporções gigantescas. Lembrando que a Coreia do Norte tem um exército muito grande. A China tem o maior exército do mundo. Então se as duas juntas se unirem, a coisa vai passar de outro nível. Temos que lembrar também na história que as Coreias já entraram em guerra. Foram marionetes na mão dos soviéticos e na mão dos americanos. E acontece o que? Que a Coreia do Norte nunca foi realmente derrotada. E eu duvido muito ainda que a Coreia do Norte seja derrotada em uma guerra. Como eu falei, a Coreia do Norte não tem nada a perder. Os Estados Unidos sim. Porque a Coreia do Norte tem muitas armas atômicas. E é capaz de usar todas as armas delas de uma vez. Imagina o caos que isso pode gerar. Então, será realmente que os Estados Unidos não estão pensando em evitar uma guerra? Porque o general aí está ameaçando que essa Coreia do Norte vai atacar. Trump é um desequilibrado. É o pior presidente da história americana. Em quase 300 anos de independência, é o pior presidente que os Estados Unidos podia ter na história. É esse esse nome. Trump não é político. O máximo que ele é, é um falastrão. Um imbecil. Que pensa que só porque tem bilhões de dólares nas suas empresas, pode fazer o que quiser. Realmente ele vai querer uma guerra com a Coreia do Norte? Será? Porque quem tem mais a perder é ele. E não Kim Jong-un. Então eu acho que o bobo na história, o bobo da coxa é o Trump. As pessoas colocam como Kim Jong-un como um bobão, ele tem que ter falastrão, e tudo daquela coisa. Eu acho que não, hein? Porque ele sabe com o que ele está mexendo. Durante tantas décadas, a Coreia do Norte ameaçou os Estados Unidos. Nunca passou disso. de palavras e sanções econômicas com o Trump no poder. Está assim que aconteceu uma guerra mundial. Uma terceira guerra mundial, melhor dizendo. E agora é uma guerra atômica. Eu espero profundamente que esses quatro anos de Trump no poder acabem logo. Só assim, a pressão, a tensão, vai abaixar. Caso contrário, vamos levantar as mãos e pedir para o universo aqui que essa guerra não aconteça, realmente. Porque se não, o que vai acontecer com a gente? Muito obrigado por assistir o meu novo vídeo. Se quiser aprender português ou falar comigo em português brasileiro, vem aqui a classe particular de idiomas, onde nós podemos ter aula de português em qualquer lugar do mundo, através do Skype. Compartilhe esse vídeo com sua família, amigos, com todo mundo que vocês tenham contato. Curta a minha página no Facebook, se inscreva no meu canal no YouTube, e no meu canal vocês vão encontrar vídeos em outros idiomas, em inglês, francês, italiano, espanhol, e lógico, em português brasileiro. São vídeos interessantes, de notícias interessantes que eu encontrei, que eu li, que eu dei minha opinião, assim como eu fiz agora, com essa de ameaça nuclear. Compartilhem, comentem, curtam meus outros vídeos. Se quiser falar comigo diretamente, pode fazer através do WhatsApp, aqui está o meu número do WhatsApp, será um grande prazer receber a sua mensagem, sobre qualquer tema. Lembrando sempre, com respeito. Muito obrigado. Deixo a todos uma excelente noite de segunda-feira, ou já amanhã de terça, se estiver vendo esse vídeo, esse momento. Como sempre, um cumprimento especial a todo o meu Brasil, a toda a minha cidade de Araxá, e Minas Gerais, a todos os brasileiros do mundo, e a todas as pessoas que falam português nesse planeta. Muito obrigado, e nos vemos amanhã, com outra notícia interessante. Até amanhã, pessoal. Valeu. Tchau.